E aí, rapaziadinha itinerante desse YouTube, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui nesse canal de viagem de motorhome. Se você não me conhece, eu sou a Camis. Eu moro nesse ônibus vermelho aqui, nada chamativo. Um Mercedes-Benz 608 e eu e meu marido que está lá dentro. E nossos gatinhos estamos dando um rolezão pelo Brasil. A gente acordou na cidade de Nova Venecia. Viemos pra cá no vídeo passado porque eu sou tatuadora e eu tive clientes inscritos aqui do canal. Que mandaram uma mensagem lá pelo Instagram falando Gente, passa aqui na nossa cidade que a gente quer tatuar com vocês. Vem pra cá, a gente quer conhecer vocês, quer tatuar. Venham, venham, por favor. A Tainá e o Ângelo mandaram mensagem com vários dias de antecedência antes da gente chegar aqui perto da cidade deles. Sei lá, uma semana de antecedência mais ou menos. A gente estava em Vila Velha ainda quando eles mandaram mensagem. Então conseguiram avisar a gente com bastante tempo. E por fim a gente acabou desviando um pouquinho da nossa rota porque a gente iria direto pra Itaúnas, não é, Prê? Isso, Vila passado era direto pra Itaúnas. E aí no meio do caminho eles confirmaram que iriam rolar as tatuagens e tal e o encontro. Aí a gente desviou a rota, andou por, sei lá, mais uma hora mais ou menos e deu tudo certo. Conseguimos. Rolou as tatuagens. A tatuagem é um dos nossos meios de ganhar dinheiro na estrada. Assim como esse canal aqui no YouTube. Então quem quiser tatuar, manda mensagem pelo Instagram. Ou quem quiser só conhecer a gente também, manda mensagem. Porque se for ao nosso alcance, a gente dá essa atenção e a gente vai até vocês aí pra rolar esse encontro. Agora, né, já falamos demais. Simbora pro vídeo. Tchau, 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 tchau. Chegamos na cidade de Itaúnas, Espírito Santo, e eu já tô sentindo um negócio. Uma coisa assim, que tá entrando assim pra dentro do corpo, sabe? Como assim? Um negocinho assim, ó, um negócio aqui, ó. Tô sentindo. Não sei se vocês estão sentindo aí também o negócio. Que negócio é esse aí que você tá sentindo, né? Ah, não sei se você tá sentindo? Mostra que eu não vi direito esse negócio. Um negócio assim, você não tá sentindo? E, meu, já chegamos com surpresas. Sentimos um cheiro de Danone na geladeira e... Tava mesmo, um cheiro de Danone. Olha isso aqui, ó. Que coisa boa. Estourou um Danone aqui, mano. Poxa vida. Bom. Dá-lhe eu lavar a geladeira. É, vai ter que dar um trato aí. Eu vou sair aqui e mostrar pra vocês aonde que a gente estacionou. Aí, ó, galera. Tamo aqui. Paramos debaixo dessa sombrinha aqui, porque querendo ou não dirigimos no sol o tempo todo. Então, essa sombrinha aqui vai ser bem-vinda. Tá um ventinho gostoso, então a gente acha que não vai ter calor lá dentro. Que nem na última cidade que a gente parou, né? A cidade que a gente veio. Tem um casalzinho ali de Motorhome também. A gente vai deixar o arroba deles aqui no Instagram. É Trip Raiz. Já trocamos uma ideia com eles já. Estão subindo também. Então, é capaz que a gente vai encontrando esse povo aí pelo caminho. Os gatinhos estão tranquilos. Será que os gatinhos também estão sentindo alguma coisa assim? Alguma coisa assim, ó? Não sei, né? Não sei. Vocês estão sentindo também, pessoal? Essa coisa que o papai tá sentindo? Hã? Hã? E a Camis, eu acho, que já começou a fazer o rango. Vamos ver, vamos analisar. Quantas andam aqui a comida. O que ela deseja fazer pro dia de hoje, né? Porque é basicamente o gosto da Camila que... Que vai pra frente aqui nessa casa, né, preta? O quê? É o que você tá afim de comer que eu como, né? Basicamente. Mais ou menos, né? Porque muitas vezes eu faço coisa pra mim e ele fica com aquela cara de... Não, mas o resto... Sabe? O resto... É arroz e feijão, o resto é isso. Tá, e se você quer comer arroz e feijão, eu também quero. Se você quer comer macarrão, eu também quero. Um pão também. Um pão, eu quero também. Tá bom. Entendi. Então é isso. Vamos fazer esse ranguinho, né? Já fomos recepcionados aqui por um pessoal. Já. Já viram os gatos, já ficaram apaixonados. Também não tem como não se apaixonar por essa feira. Essa feira aqui, ó. Essa feira ferida. Essa feira ferida. Né, Minnie? Bom, e aí? Vai ser arroz e feijão. Show! E ovo. E não, vou fazer crostinha. Não, preta. Cachinha do quê, cara? De batata, com ovo. Ixi, vai demorar, não é? Não demora nada, não. Você que não sabe fazer. Depois ela coloca pra fazer rango, né? Vocês estão de prova aí. Que ela reclama depois. Pode? Não, não, não. Você pode? Trabalhar. Trabalhar, editar vídeo. Não, você pode guardar as coisas que eu lavei, que estavam na geladeira e não estão mais. Tá. Tá? Tudo pronto? Tudo pronto. Tudo quentinho, gostosinho. Essa é a tal crostinha? É, preta. Crostinha com batata, com ovo. A minha, né? A minha tem batata, ovo, queijo, berinjela, cebola e alho poró. E na sua só não tem a berinjela. Tá. Então a minha ficou menor. É. Nesse quesito aqui. Sim. E a crostinha é, joga batata, frita batata basicamente ralada, daí depois joga ovo e queijo. E daí ele faz tipo uma massa, assim. Isso. Exatamente isso. Basicamente, né? Uhum. O arroz e feijão requentados. Sim, porque estava na geladeira. O feijão estava congelado e o arroz eu fiz ontem ou antes de ontem. E uma saladinha de alface e tomate. Já estou com fome, viu, galera? Porque querendo ou não, deu umas duas horas mais ou menos de Mia, de Mia Alcedes por essa estrada. Além disso aqui, né, ó. Tenha fome. Nossa, estou achando você muito saidinho, viu? Com essa dancinha aí. Não é dancinha, é alguma coisa. Ah, é uma dancinha. É alguma coisa, não é? O que está acontecendo? Não está acontecendo em você também? Uma coisinha assim? É. Talvez isso aí esteja acontecendo um pouco. Almoçamos, galera. E olha aqui, quem já está no rolezinho. Quem já está no rolezinho. Aproveitar, né? Que está uma sombrinha boa. Sim. Que logo a gente está saindo. Vamos dar uma voltinha com eles antes da gente sair, porque querendo ou não, a gente viajou por longas horas hoje, seguidas longas horas, né? Para eles é longo. Então, para dar uma relaxadinha para eles, né? Tudo pronto, galera. Agora vamos sair para conhecer a cidade, que é uma cidade muito conhecida aqui do Brasil, né? Muito visitada, histórica, né? Só que primeiramente a gente vai aonde? 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 Aonde não pode perder o time? O museu? Não. Nas dunas? É, preto. Não sei. Você não me fala? Olha o sol. Ah, mas você não me fala o que você quer? Tem tanta coisa que a gente poderia fazer no dia de hoje. Mas o sol já está indo embora. E realmente, se a gente não for agora, não vai conseguir ver dunas de dia hoje. Então, bora lá, né? Vamos ver qual é que é. Falaram que não é muito longe. Já conversamos com pessoas aqui, que estão estacionadas ao nosso lado, que é o pessoal do Trip Raiz. E estamos indo para lá agora. Começamos a fazer a trilha, que vai dar acesso à praia. É uma trilha curta, né, Pré? Pelo que estava informando lá em cima, 400 metros até a primeira atração da trilha, que é uma casa, e mais 400 até chegar na praia. Então, é bem curtinho, bem tranquilinho. E vamos acelerar o passo para tentar ver um pouquinho do pôr do sol. Vamos que vamos. Bom, e finalmente chegamos na casa do Seu Tamandaré. É uma casinha isolada aqui no meio da mata e no meio das dunas, mas nem sempre foi assim. Não é não? Nem sempre foi assim. Na verdade, essa casinha, ela era uma casinha um pouquinho mais longe da vila de Itaúnas. A primeira vila, porque essa vila que a gente estava é a segunda vila. A primeira vila, ela foi soterrada pelas dunas, soterrada por areia. E a única casa que restou fora das areias foi essa daqui. A casinha do Seu Tamandaré. E o engraçado dessa história, pessoal, é que a casinha dele sobreviveu porque, apesar de estar muito perto das dunas, ele manteve a vegetação em volta da casa, o que protegeu o avanço das dunas sobre a casinha. Então, as dunas foram chegando cada vez mais perto da vila porque ela estava sendo desmatada. Ao redor da vila, estava crescendo a vila e ela estava sendo desmatada. E as dunas foram cada vez chegando mais perto. A primeira placa que a gente viu fala que as dunas avançam de 3 a 5 metros por ano. E isso já é um negócio, é um fator que acontece de fato. Então, acabou que a primeira vila sumiu completamente do mapa. E a única coisa que sobrou foi essa casinha aqui, que é o ponto, é um ponto histórico aqui da vila de Itaúnas. E a cidade, ela foi sumindo com o tempo, né? A vila antiga, só tinha duas ruas, a vila, mas abrigava para mais de 300 casas. E só sobrou essa. Porém, como a Camis falou, ela foi completamente soterrada pela areia. A areia veio chegando, veio chegando, conforme os anos, né? A ponto que o prefeito da cidade foi tirando as pessoas daqui, da onde é, somente dunas, e a gente vai mostrar para vocês, e foi levando as pessoas para habitações lá na Nova Itaúnas, que é onde a gente passou ali e mostrou para vocês e é onde a gente está estacionado. Agora a gente está indo em direção às dunas, por uma trilha aqui também, que é uma trilha bem demarcadinha aqui no chão. Tem bastante espaço para andar, é tranquilo, não ficar roçando o mato. E esperamos que depois desse monte de árvore aqui, a gente já esteja nas dunas. Bom, agora a trilha fechou um pouco a parte de cima, está bem escuro já. E eu e a Camis não sabemos se a gente já está andando em cima da antiga Itaúnas. Não sabemos, não somos conhecedores, estamos sem guia aqui. A gente pode estar falando a gobrinha, a gente pode estar circundando a cidade, sabe? Mas a gente pode estar pisando por cima também, porque a gente não sabe, né? Ah, eu não sei, tem muita árvore aqui. É, mas são árvores jovens, olha a grossura dos caules delas. Ah, não sei. Não sei, também. São árvores finas, sabe? Quanto mais grossa, mais velha a árvore. Depende da árvore, né? Depende da raça da árvore, essa é a questão. Depende da raça da árvore. É. Já chegamos em um caminho aqui de areia. Já vou tirar meu chinelo, o Fer também, para a gente começar a subir. Eita! Não vem reclamar. Não estou reclamando. Eu tenho que virar para a minha cara isso. Mano, eu não sei explicar. Eu acho que eu fui moradora de algum deserto, em alguma encarnação, porque eu não sei explicar a sensação que me dá. Verdunas, gente. Se liga no vento. O que está rolando? É muito lindo isso aqui. Olha isso aqui. É muito lindo. A gente está andando no meio delas. Tem bastante vegetação nas laterais. Como vocês podem ver, deu uma cansadinha de subir um morrinho ali. Que coisa mais linda, gente. Vocês não têm noção. A gente passou por esse caminho aqui. A gente veio por esse caminho aqui. Bem no cantinho aqui. Olha isso. Nossa, e elas são muito altas. Cansei. É muito lindo. É muito lindo. É muito lindo. Tipo, é um negócio, assim, surreal de bonito. Não sei nem explicar para vocês. Quão grandioso é ver essas dunas. Isso porque tem outros lugares que é só areia, né? Nem tem essa vegetação aqui, assim. E eu vejo fotos desses lugares e já me encanta, assim, absurdamente. O Fer foi andando para lá, ó. Não sei se dá para ver a cabecinha dele ali em algum lugar. Para ver a praia. Não sei se dá para ver a praia dali. Eu acho que dá. Porque é uma subida, assim, e depois já não tem mais nada. Eu acho que dá para ver a praia ali. Vamos ver. Vamos esperar ele chegar. E as dunas aqui são bem altas, pessoal. A gente vai andando no sentido que a gente acha que é para ir para a parte mais alta da duna, que é para lá. Para a gente conseguir ver o pôr do sol. Tem algumas formações aqui que eu não sei se é rocha ou se é areia. Mas, meu, é areia, velho. Olha isso. Quadrado, tá ligado? Parecia rocha, não parecia, galera? Umas rochas no meio da areia. E é areia, somente. E olha esse cenário. Paradisíaco mesmo. Quase ninguém. Por mais que seja um feriado aqui na cidade. Quer dizer, o feriado é amanhã. Mas hoje é domingo. Então, achei que teria mais gente por aqui. Uma pessoa já deixou essa pegada itinerante aqui. E não é a Camis, que a Camis está lá atrás. Eu queria saber muito, de verdade, de verdade mesmo, aonde era a localização exata em que a vila foi soterrada. E... Eita, quase caí. E... Meu, eu não sei se vai ter placa, se vai ter alguém falando. Mas... Vamos andando aqui, pra ver se a gente descobre. Né? Bom, conversamos com uma moça ali. Ela falou que é daqui. E falou que sim. Nesse momento, agora, agora, agora... A gente está andando em cima das ruínas. Da antiga cidade, né? De Itaúna. E... Ela falou que... Aqui, pra onde eu estou andando, mais ou menos por aqui, ficam as ruínas de cemitério. Tem ruína de igreja. Que, às vezes, dá pra ver alguma coisa relacionada a... A construções, sabe? Tijolo. Concha. Essas coisas. E, às vezes, não. Depende de quanto vento soterrou, né? E eu estou andando aqui à procura. Eu não posso me perder da camis, que está ali. E é ali que a gente vai ver o pôr do sol. Dali de cima. Então, eu estou acelerando aqui pra... Pra gente não ficar sem um e sem o outro, sabe? Não encontrar ruína nenhuma aqui. E também não ver o pôr do sol. Eu vou andando aqui. Pra ver se eu acho alguma coisa. Mas eu acho que vai ser difícil, viu, galera? Tem esse cercado aqui, que pode ser... Que seja aqui dentro. Mas, como já está ficando tarde pro pôr do sol, né? Talvez eu não encontre nada mesmo por aqui. Tem essa cabana aqui, mas eu acho que é recente, né? Tem alguma coisa relacionada a nível da areia, tá vendo? Aqui nesse poste. É, não sei, galera. Real mesmo. Estou perdido nas dunas aqui, basicamente. Porque não estou vendo nada que possa ser algum tipo de construção, sabe? E a moça explicou que poderia ser por aqui mesmo. Na filmagem já está dando pra ver um pouco do sol indo embora, né? É, galera. Eu acho que eu não encontrei mesmo, viu? Infelizmente. Não encontrei nenhuma ruína. Mas é basicamente isso tudo aqui, ó. Que era a antiga vila. Até um pouco mais pra lá. Foi informado pra gente. Mas a prova que tinha uma vila aqui eu não vou ter pra vocês. Tipo, uma construção, né? Que é exatamente o que eu estava procurando. Voltamos e olha a chiqueza da menina. Pra que tudo isso? Pra que está tão chique? Pra sair com uma pessoa que eu amo. Mas sair pra onde? Pra dar um rolezinho, né? Dançar um forró. Como assim? O espírito da dança forrozesca da cidade de Itaúnas está presente nessa casa e nós estamos indo dançar um forró. Falei que eu estava sentindo algo já tarde, não falei? É isso. Será que é isso? Com certeza. Mas olha a chiqueza que eu estou, galera. Igual vocês veem no vídeo, hein? Todo dia. Só que eu estou de camiseta. Só isso. Então, como a Camis disse, a gente vai... Meu Deus, sobrou. A gente vai dar um rolê à noite aqui pela cidade e ver no que vai dar. Se tiver um forrózinho pra gente dançar, a gente dança. Se tiver um rock pra gente fazer um bate-cabeça, a gente faz, né? Se tiver um pagode pra sambar, a gente samba. Mas como aqui é a cidade do forró, nacional, né? Nacional. Tem festivais de forró aqui. Festival nacional do forró aqui nessa cidade. Então, a gente está querendo muito ver se o povo daqui é bom mesmo. Porque a Camila é bom, hein? Ai, está se achando. Está se achando. Está se achando total. Bom, pessoal. Chegamos aqui no centrinho da cidade. Tem bastante turista, apesar de não ser época de turismo. No meio de abril aí. E bem bonito, viu? O rolê aqui pela cidade. Os barzinhos são muito bem construídos, com matemática. Sempre bem, assim, sabe? Amadeirado, sabe? A Camis ficou pra lá porque a gente já escolheu um barzinho pra gente. Primeiro a gente escolhe o bar. Depois a gente filma pra vocês. E aí, ó. Super bonitinha. A rua é totalmente de terra. Tamo aqui, ó, sujando. Sujando os pés. Pra fazer o arrastapé já já, né? Mas muito, muito bonitinha. Todo o clima da cidade é esse, viu, galera? Muitos barzinhos com essa temática de madeira mesmo, que eu mostrei pra vocês. Muito fofinha mesmo a parte noturna aqui da cidade. Muito mesmo. E o barzinho que eu e a Camis escolheu é um que foi indicado pra gente, pra gente conhecer. Que é esse aqui, ó. Forró da padaria. E é por aqui que a gente vai ficar. Vai ter show ao vivo. Então, a gente gostou. A única coisa é que as coisas aqui são um pouco caras, né? Como é uma cidade muito turística, tem bastante turista, então o valor vai lá pra cima. E a Camis já tá bebendo. E a Camis já tá bebendo. E aí, o que aconteceu? A gente foi forrozear ontem. Forrozeamos. E hoje nós já estamos aqui nas dunas, porque brasileiro não desiste nunca. E a gente veio procurar a igreja que foi soterrada pelas dunas. Dizem que tem um pedaço dela que fica pra fora. Ontem, como já estava escuro, a gente não conseguiu encontrar. Mas hoje a gente vai procurar de novo. Andando nesse sol quente, nessa imensidão de areia. Então, vocês imaginam a quentura que não tá no pé. Mas, a gente vai procurar. Nossa, tá quente demais mesmo. Meu Deus. E o problema é que ontem a gente conversou com umas moças. Elas falaram, fica por ali. Então, eu tentei ir no rumo, que elas falaram. Mas, como o pôr do sol já estava acontecendo. Acabei que não conheci nenhum e nenhum outro. Não vi nem o pôr do sol. E nem o negócio. Então, hoje a gente vai ir atrás dessa ruína aí. Vamos tentar, de todas as formas. Provar pra vocês que tem uma cidade debaixo dessas areias aqui. Porque, por enquanto, nem pra gente a gente consegue provar. Por enquanto, a gente só viu areia e a casa do seu Tamandaré. Foi só isso que a gente viu. Não vimos mais nada. Conversando com a moradora ontem. Ela falou que realmente tem uma cidade aqui debaixo. Que a gente tá andando por cima dessa cidade. Mas, a gente queria ver pelo menos um pedacinho, né gente? Pra provar isso, que isso é verdade. Bom, galera. Chegamos aqui, onde a Camila viu um vídeo no YouTube. Que existiu uma placa aqui, nesse local. Nessa cabaninha aqui. Explicando alguma coisa. É. Explicando alguma coisa. Relacionada à igreja. Relacionada à igreja. E ontem, a gente andando também. As meninas falaram que pra trás. Tipo assim, a gente veio andando por trás dessa duna aqui. A gente veio por lá por baixo. As meninas que a gente conversaram eram moradoras daqui. Elas falaram que pra trás desse negocinho aqui, ó. Era um dos antigos cemitérios. Então, a gente veio andando e encontramos essa parte que eu já vi em um vídeo. Então, talvez, pode ser que aqui seja a antiga igreja. Pode ser. Ou seja, existe a chance da gente não conseguir ver hoje de novo. Tá vendo? Tem esse local fechadaço aqui. Que eu passei aqui ontem. Só que eu achei que não era nada. E, talvez, aqui seja a antiga igreja e aqui seja o mastro dela. O antigo mastro também. Porém, a gente é brasileiro. A gente vai andar. A gente vai ver se acha. Vamos seguir por aqui pelo meio. É. Se perder, a gente não vai. Porque tem GPS. Não, se perder, não vai, não. O problema é que não dá pra gente entrar nesse matagal aqui, né? Esse é o grande problema. Andando aqui, beirando, esse estoco, né? Que tá circundando uma área. As ruínas a gente não achou, mas achamos umas plantinhas aqui, bem fofinhas. Vamos seguir, ó. Eu tô andando beirando aqui pra gente ver se a gente acha. Tem telhas. Tem telhas. Onde? Ali. Telhas? Telhas. Ó. Uma telha aqui. Não, mas parece tão nova essa telha, né? Ó. Tem ali, ó. Também. Olha lá. A Camila falando que tem telhas. Tem uma telha aqui mesmo, tá vendo? Ali, ó. Também tem. Ali também tem, ó. Tem vários lugares que tem telhas. Então é bom andar de chinelo aqui. Por aqui. Ó, pessoal. A gente vai ir num lugar ali que a gente acha que viu... É... Tijolo. Não telha. Tijolo. Então... Acho que é a nossa última chance de encontrar alguma ruína por aqui. Aí, pô. Sim, pessoal. Achou? Sim. Nossa, valeu a pena ter vindo, então, Preta. Caraca! Que doideira, mano. Olha aí, pessoal. Encontramos. A gente andou tudo aqui embaixo ontem, galera. Mas, ó, tem essa árvore aqui perto. Que escondeu. É. Tava meio noite, a gente meio na pressa. Mas olha que da hora. Não sabemos se essa aqui é a igreja, mas possivelmente é o topo dela. Então você imagina uma igreja, sei lá, de uns 5 metros de altura. Ai, meu Deus. Tô caindo aqui. Você tá no topo da igreja. Isso. Imagina quanto de areia tem pra baixo, pessoal. Olha isso aqui. O quanto que a areia invadiu a cidade. Tipo, imagina 5 metros pra baixo de areia. Ela literalmente andou mesmo. As dunas andaram. Elas foram andando e encobriram a cidade literalmente. Então pode ser que pra cá, onde a gente tava pisando, realmente tenham telhas mesmo. As meninas falaram ontem pra gente tomar cuidado porque tem restos de porcelana, de vidro. Então talvez tenha essa proteção de madeira realmente pra demarcar onde era, sabe? Onde é o cemitério. Porque o cemitério era por aqui também. A igreja, né? O topo da igreja. Mas muito louco mesmo. Ai, valeu a pena, hein, Preto? Andar tudo de novo aqui. Valeu, Preto. Olha lá. Olha aqui. Porque daí a gente não sai de mentiroso, né? É. Pro povo aqui do YouTube. Olha aqui. É. Ó, tijolo. Tá vendo? Tijolinho. Ó, pedaços de vidro. É, ó. Não vamos nem precisar ir lá. Tá vendo? Aqui um monte, ó. Calma aí, Preto. Preciso aproximar aqui. Isso aqui é vidro? É. Porcelana? Porcelana. Ó, pessoal. Tá vendo? Um monte de coisinhas. E a gente pisando em cima. Tem vidro aqui também, ó. Dá pra ver. Um monte, um monte, um monte, um monte, um monte. De pedacinhos. Isso. Foi por coisas assim que eu passei ali no meio também. Que legal, galera. Ontem eu tinha ficado super triste de não ter conseguido. Mas hoje... Tanto é que a gente voltou pra procurar, entendeu? Eu fiquei triste real mesmo, assim, sabe? De não ter encontrado nada. De não ter encontrado nada. Daí eu falei pra Camila, pô, não vamos nem finalizar o vídeo. Vamos voltar lá amanhã. Pra gente procurar dia a dia, né? Pra ver e ver. É, sem pressa. Porque a gente queria ver o pôr do sol e queria ver a ruína. Pelo menos vimos a ruína. Eu quero ver se consigo ver de outro lado aqui a ruína. Gente, meu Deus. Cansa muito andar aqui. Galera. As dunas não perdoam. Não perdoam mesmo. Ó. Mais ruína aqui também, ó. Tá vendo? Isso aqui é bloco, pedra. É o que eles utilizavam antigamente pra construir a casa, né? Conchas, né? Pedaço de concha que eles utilizavam. Ali no meio também tem ruínas da igreja. Aqui também algumas pedras, tá vendo? Meu. Compensou, compensou. Tô contente. Contente de novo. De ter voltado. E mostrado um pouco da história dessa cidade aqui pra vocês. Valeu a pena. Valeu a pena demais. Oi? Tem pedaços de ferro, ó. Tá vendo? Sim, né? Meio que oxidado já por causa do... Da maresia. Da maresia, da areia, né? São coisinhas. Mas que a gente vai largar aí, né? Lógico. Isso aqui faz parte da história e não... Ó, tá vendo? Não se leva a nada, né? Não. Só informação, só. Olha isso. É ferro mesmo, galera. É ferro, ó. Tá vendo? Já bem apodrecido. Tem um monte. Eu não quero ficar pisando em cima. Sim. Quer dizer, a gente já pisou um monte, né? Então vamos sair daqui do meio. Tá. A gente só pisou porque a gente não conseguiu encontrar ontem e a gente falou, vamos procurar. E, querendo ou não, isso aqui vai sumir. Não vai demorar muito. Vai sumir. Vai ir... A areia vai ir levando, as coisas vão se deteriorando. Tá. Tem uma coisa que eu não sei. Se isso aqui era desmatado na antiga vila. Por fotos, parecia ser. E por isso que a areia vinha de lá e vinha cobrindo aqui. E pra a cidade lá do outro lado do rio não ter o mesmo destino dessa, provavelmente eles replantaram toda essa parte aqui. E também não desmataram a parte de lá das dunas, não desmataram. Pra não ter o mesmo destino. Ou seja, provavelmente as dunas elas eram bem mais perto do mar. Entendeu? Tipo, era dunas e mar. E a vila, antigamente, era protegida pela vegetação e foi desmatada pelo próprio ser humano, né? E aí acabou que deu esse fim. Mas sabe que eu fiquei pensando se algum dia as dunas iriam fazer o sentido contrário. E aí, em vez delas irem pra lá, cada vez tomando mais espaço pra lá, se elas voltassem pro lado de lá. E realmente ver as ruínas, como elas ficaram depois de tantos e tantos anos. Como o vento muda muito, né? E como as areias também mudam demais, talvez daria até pra levar daqui pra lá e mostrar as ruínas novamente. Um pouco mais das casas antigas, como elas ficaram soterradas. Mas seria legal que isso fosse um evento natural, sabe? Não que fosse o ser humano que fizesse isso, entendeu? Que tipo, a própria natureza, o que ela levou, ela mostrou de novo, entendeu? Seria muito interessante. Mas eu acho que a gente não vai estar aqui mais não, né? Não sei. É, provavelmente não. Demorou 30 anos pra areia encobrir a cidade toda. Foi de 50 a 1980, mais ou menos. Então, vai que daqui 30 anos já tenha... Desencobriu, né? É. Sei lá. Mas, valeu muito o rolê, viu, pessoal? Muito, porque o visual das dunas é incrível. Toda a história, né, do lugar é incrível também. A gente adorou. Adorou mesmo a cidade, né, Pri? Sim. Bom, então esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa excursão arqueológica por Itaúnas. Que foi falha no dia de ontem, mas hoje deu certo. A gente realmente gostou muito daqui. Venham conhecer Itaúnas. Realmente é um patrimônio histórico da humanidade. É muito lindo aqui. Muito lindo mesmo. Muito obrigada a você que assistiu até o final do vídeo. Você é muito importante pra nós. E você está ajudando demais a gente fazer esse rolê pelo Brasil. Muito obrigada. Agradecimento aos membros que estão aqui, ó. Do lado do feiro aqui. Muito obrigada, pessoal. Vocês que estão ajudando a gente financeiramente. Aí a fazer esse rolêzão. E obrigado também... Ó, mais pedaços. Tá vendo? Foi aqui que eu passei, ó. E obrigado também a Sephora Dantas, que por enquanto é a única membra do Família Itinerante. Então, muito obrigada, Sephora. Um salve pra você. Valeu, pessoal. Falou. A gente acordou na cidade... Ai, meu Deus. Tem 50 gatos na porta. Vai pra lá, pessoal. Vai pra lá, pessoal. Ai, tudo na porta. Todo mundo na porta. Tudo na porta. Até esqueci o que eu estava falando. Então, conseguiram com que nós... Chegamos na cidade de Itaúna. Itaúna. Itaúna foram chegando cada vez mais perto da vila porque ela estava sendo... Como chama? Desmatada. Desmatada. Então, como a Camis disse... Peraí, apaga a luz. Não estou com uma... E aí, o que aconteceu? Bom dia, galera. Eita, tá quente. Muito quente. Tá muito quente. Eita, eita, eita. Eita. Dois chinelos. Tá muito quente. Muito bacana. Pode finalizar. Pode. Você não quer ir pra lá? Não. Pra todo mundo que assistiu até o final do vídeo, vocês são muito... O quê? Um vidro? É. Pausa pra ver um vidro. Ah. É, a gente tá andando, ó. Tem mais pedaço ali. Aqui. Enfim. É. É.